Música Olá, boa tarde. 5 de dezembro, seja bem-vindo ao NTSUL desta terça-feira. Escritório de Defesa do Consumidor divulga o balanço de atendimentos em 2017. Você vai saber qual serviço é o campeão de reclamações. Aline, no dia a dia aqui no balcão de atendimento do EDECOM, que tipo de reclamação é a mais-mais, o que desponta nesse quesito? E um alívio para o bolso dos cachoeirenses. Valor do IPTU deve ser mantido no próximo ano. Professores municipais pedem apoio ao Legislativo. Estamos realizando hoje, ocupando esta tribuna, para buscar o apoio de cada um dos senhores vereadores, para que não votem mais a favor de nenhum parcelamento do FAPS. Todo projeto referente à educação que chegar a esta casa, o CIPROM seja chamado para se manifestar. E Prefeitura de Cachoeira do Sul confirma que salários de dezembro e janeiro dos servidores municipais podem ser atrasados. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NTSUL. A Petrobras anunciou que o preço do gás liquefeito de petróleo envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 quilos, o chamado gás de cozinha, deve ser reajustado em 8,9% a partir desta terça-feira. Este será o sexto aumento do produto só em 2017, que acumula um reajuste de 67,8% no ano. Segundo a empresa, se o reajuste for repassado de forma integral às revendedoras, o valor do botijão de 13 quilos deve subir em média 4%. O reajuste foi motivado principalmente devido à alta das cotações do produto nos mercados internacionais, segundo nota enviada pela estatal. Meio-dia e três, pelo horário de Brasília. Meio-dia e três, você assiste e também participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com.br TV Cachoeira. Segundo o Ministério da Saúde, as notificações de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti reduziram sensivelmente durante este ano. Mesmo assim, o estado de alerta, cuidados e combate ao mosquito devem ser mantidos. Na última semana, o Ministério da Saúde divulgou o mapa da dengue, que aponta a queda nas notificações de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti entre os meses de janeiro e novembro deste ano. Houve redução de 83,7% nos casos de dengue e 82,4% nos óbitos. Os registros de zika vírus foram 92,1% menores. Em 2016, eram 103,9 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2017, este número caiu para 8,2 casos de zika a cada 100 mil habitantes. Já as notificações da febre chikungunya tiveram queda de 32,1%. O Ministério da Saúde já anunciou para 8 de dezembro o dia D de mobilização e combate ao mosquito em todo o Brasil. Cachoeira do Sul, por sua vez, segue livre da infestação do transmissor dessas doenças. Reflexo também do trabalho dos agentes de endemias e de saúde, que nunca se cansam de repetir as mesmas ações e instruções de conscientização onde quer que circule. Basicamente, água parada, especialmente em pneus, pratinhas de animais, os vasos de plantas, às vezes até também nas fossas sépticas, porque tu sabe que o mosquito sofre mutações, então daqui a pouco ele já está se reproduzindo até em ambientes mais sujos, não só em água limpa. Piscina, né? Todo cuidado é pouco. Aqui no Cemitério das Irmandades, uma força-tarefa do Departamento de Vigilância em Saúde vem atuar aqui para o quê? Para detectar e eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue. Divididos em grupos, os agentes passaram toda manhã fazendo um verdadeiro pente fino no cemitério em busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, grande vilão da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Já existe nos cemitérios a indicação de uso de flores artificiais e de colocação de areia nos vasos. E mesmo que haja todo esse cuidado, a malha fina passada pelos agentes ainda detecta situações de risco. Um problema ainda frequente enfrentado pelos agentes nos cemitérios é com relação aos vasos de mármores. Eles precisam ser furados para que não haja acúmulo de água e isso não acontece. Então mesmo que as pessoas coloquem neles flores artificiais com pedras ou com areia dentro, há possibilidade de acumular água e aí é que está o perigo, aí que está o risco. No cemitério vocês encontram ainda muitas flores naturais? Mais flor de plástico. É, o pessoal está se conscientizando. Se conscientizando e botando areia. Só que areia em si não adianta, né? Chove, bate e sai areia. E o que acontece? Qualquer pouquinho de água já é o suficiente. O ideal mesmo, mesmo quando colocar flor artificial, é que seja em vaso furado. Vaso furado. E o ideal que já foi falado e o pessoal não toma providência, eu já falei, que teria que sair dos próprios casas de fabrico esses mármores, para colocar folhas, os vasos, já furado. E uma lei que tem dentro do cemitério furar, porque nós não temos direito de chegar e furar. Aí o pessoal dono do túmulo vai reclamar. Mas se tiver uma autorização, uma lei do município, os vereadores cria, seria resolvido o problema. Porque aí, como é que todos que dizem coisa de mármore, de vaso, vai criar larva. Vocês encontram muito? Encontram muito. Então, isso aí está caindo de maduro e ninguém faz. O plástico ou papel celofane, utilizado como arranjo nos vasos de flores, também são problema nos cemitérios. Quando chove, acumulam água e se torna um ambiente propício para a reprodução dos mosquitos. Os funcionários do cemitério tomam alguns cuidados que auxiliam em muito o trabalho dos agentes. Quando é feito o sepultamento, é sete dias que ficam as coroas e os vasos. Depois de sete dias, os meninos retiram e guardam, colocam fora. Ou, às vezes, quando é vaso que tem celofone, eles tiram o celofone e deixam o vasinho. Já existe essa preocupação aqui de fazer essa limpeza, essa orientação e essa limpeza, para que não ocorra o acúmulo de água? Sim, a gente tem uma agenda e nessa agenda é colocada ali. Foi sepultado o dia tal. Aí, sete dias depois, a gente passa a agenda para os meninos e eles botam o ok. Foi retirado dali. Janaína, isso para vocês é um auxílio importante? Realmente é muito importante o trabalho que a Cristiane realiza aqui dentro do cemitério, porque nos demais cemitérios não é feito esse tipo de trabalho. Então, o que a gente se depara? Com muito celofone, com acúmulo de água e possíveis criadouros. Às vezes, bastante coleta de larvas também. Em um dos túmulos, duas agentes encontram um vaso com água e algumas larvas. Já na bacia, elas se tornam bem visíveis a olho nu. A larva é coletada, colocada num tubinho de ensaio com álcool, para posteriormente ser encaminhada para análise. São várias, né? A gente leva até dez. A gente leva dez para o tubito. É? Então, se tem bastante, são coletadas dez. Lá no laboratório é que vai ser detectado que tipo de larva é essa. No que tu toca fora, ela morre? Quando ela está assim, eu vou tocar fora, agora ela vai morrer aqui. Na hora? Na hora. Ela morre daqui um pouco, na hora que você cai, ela morre. Quando é larva ainda? Aham. Opa. Ela sobrevive mesmo na água. Esse aqui é o detalhe. Então, vamos ver aqui. Tem que ter a água, né? Tem que ter a água para ela sobreviver. Essa é a importância de tudo esse trabalho de vocês, de que não tem água acumulada justamente porque aí nesse ambiente é que as larvas sobrevivem. É, exatamente. O problema grande é onde tem água, né? Onde não tem, ela não vai existir a larva, né? Porque ela não tem como se desenvolver. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, iniciou o cadastramento das famílias interessadas em participar do benefício Cartão Reforma. Nesta terça-feira, as assistentes sociais estarão nos bairros Noêmia e Santa Terezinha, com atendimento na escola Ciro Carvalho de Abreu, das nove da manhã às nove da noite, sem fechar ao meio-dia. Na quarta e quinta-feira, dia 6 e 7 de dezembro, o cadastramento será nos bairros Promorar e Habitar 2, 3 e 4, onde as famílias serão atendidas na escola Marieta de Almeida, das nove da manhã às nove da noite, sem fechar ao meio-dia. Meio-dia e ideias pelo horário de Brasília e você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com.br tvcachoeira. A seguir, nós falamos dos professores municipais de Cachoeira do Sul. Eles fizeram um apelo ontem ao Legislativo Municipal. Estamos realizando hoje, ocupando esta tribuna, para buscar o apoio de cada um dos senhores vereadores, para que não votem mais a favor de nenhum parcelamento do FAPS. Todo projeto referente à educação que chegar a esta casa, o Cipron seja chamado para se manifestar. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, Núcleo Saúde, com o apoio da Polícia Civil e Brigada Militar, cumpre, durante o dia de hoje, mandados de afastamento do vice-prefeito de Veracruz, Alcindo Francisco Iser, dos secretários municipais de Saúde Eliana Maria Diel e do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Martim Fernando Nailand, bem como dos vereadores Eduardo Vanilson Martins Viana e Marcelo Rodrigues Carvalho, além de ordens judiciais para a suspensão do exercício da função pública dos assessores parlamentares da Câmara de Vereadores, Gelson Fernandes Moura, Guilherme Matheus Ozyenbovski e Anselmo Eli Ferreira Júnior, e da secretária municipal da Saúde Adriane Miller, além da diretora-geral da Câmara de Vereadores Ilse Miguelina Borges Riz. Conforme as investigações do Ministério Público, os citados tenham promovido um esquema para furar a fila nos atendimentos de saúde em Veracruz. A fraude aconteceu no Sistema de Agendamentos do SUS, o SISREG 3, no de Regulação de Consultas do Estado, o GERCOM, e no do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pargo, o SISVALE, que deveria ser utilizado apenas para casos especiais. Apadrinhados políticos também recebiam cascalho, terra, brita e areia do município, além de serviços de horas máquina da Prefeitura, sem a devida contraprestação do beneficiário. Aos moldes do que já havia feito quando o assunto era a UFSM, o prefeito Sérgio Gnatti chamou a sociedade a lutar agora pela oncologia. Serviço regional que não comporta atender a todos os pacientes, arcando com déficit de cerca de R$ 200 mil por mês. Numa última tentativa de recompor o teto, GG vai à Brasília, mas tem como plano a mobilização comunitária. Júlio Mafus comenta. Olá, boa tarde. Prefeito Sérgio Gnatti, no Jantar dos Destaques, repetiu com todas as letras o que já havia dito no programa Redação GBC, corroborando o sentimento da bancada que somente uma grande mobilização popular aqui na cidade poderá obrigar o governo federal a cobrir os gastos com o serviço de oncologia. Nesta semana, Gnatti irá à Brasília tentar mais uma vez convencer o governo Temer que os R$ 130 mil hoje são insuficientes e que a prefeitura não tem mais como cobrir o gasto mensal que chega a quase R$ 400 mil com o serviço. Fico pensando a que ponto chegamos. Ouvimos falar em desvios de milhões de reais, apartamentos com mais de R$ 50 milhões em dinheiro, em espécie, e as pessoas doentes tendo que entrar em filas porque o governo federal diz que não possui recursos. É o escárido. Parafraseando Bertold Brecht, não adianta culpar a força do Rio sem culpar as margens que o oprimam. Se Gnatti vier novamente sem respostas de Brasília, cabe a ele liderar uma grande mobilização com todas as forças vivas dessa cidade e fazer, sim, um grande protesto em favor dessas pessoas que já sofriu bastante por ter uma doença e não merece o sofrimento emocional da incerteza do seu tratamento. Falei e assino embaixo. E o câncer é a maior causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Aqui no estado, o Instituto do Câncer Infantil é referência no tratamento. Como grande parte das crianças com 5 anos de idade, Israel anda de bicicleta, joga bola e prepara deliciosos sorvetes com massinha de modelar. Que delícia! Mas ele também faz parte de um grupo restrito de cerca de 2 a 3% dos pequenos que têm câncer. Não foi fácil. Nossa, eu fiquei muito nervosa, né? Como diz, a casa caiu, digamos assim, né? Mas, como eu já tenho em casa um menino especial, né? Que é o mais velho, né? Que ele é autista. E aí, quando a doutora falou, né, da leucemia, eu já, assim, nossa, eu fiquei chocada, né? Em abril, Israel foi diagnosticado com leucemia. Desde então, tem vindo de Rio Grande, onde mora, para Porto Alegre, duas a três vezes por semana para fazer quimioterapia e exames médicos. No início, os procedimentos deixavam o menino bastante nervoso. Mas hoje, ele se sente mais forte, graças ao apoio da família e também do Instituto do Câncer Infantil. Ajuda muito em todas as áreas, assim, né? Até na parte dele, né? Tem psicóloga, dentista, tem tudo, assim, para ele, né? E, assim, até na parte material, né? Com investimento, tudo, tudo, né? Eles têm nos dado bastante ajuda. Muito bom. Adorei aqui. Tanto ele também, quando ele fala, ele fala, vamos ir para o Leão, que é o Instituto, né? O câncer é uma das maiores causas de mortes de crianças e jovens no Brasil. Os tipos mais comuns da doença nesta faixa etária são a leucemia e os linfomas. Nos países desenvolvidos, as chances de cura do câncer infantil são em torno de 70%, 80%. Se a gente for olhar a média do Brasil, os índices estão bem abaixo disso. Então, qual é o papel do Instituto? Fazer com que a gente entenda de forma regional e nacional quais são as deficiências das instituições e o que a gente pode fazer para que esses índices de cura melhorem. Isso do ponto de vista assistencial, né? Agora, se a gente for falar do ponto de vista de pesquisa científica, é a gente descobrir novos medicamentos, novos alvos moleculares para que a gente possa, então, aumentar os índices ainda mais, estudando a nossa população de pacientes. Para aumentar as possibilidades de cura da doença, o Instituto do Câncer Infantil trabalha há 25 anos com pesquisas na área e também presta assistência a crianças com câncer. A renda média dos pacientes que são atendidos no Instituto do Câncer Infantil são abaixo de um salário mínimo. Então, essas crianças, muitas vezes, não têm condições de alimentação, não têm condições de vestuário, não têm condições de transporte, não têm condições de atendimento das necessidades básicas. O Instituto dá tudo isso, dá apoio psicossocial, dá apoio multidisciplinar, nutrição, fisioterapia, dá apoio para as mães, faz oficina para as mães. O Israel conta com este apoio para seguir em frente. O projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Cachoeira do Sul a repassar a profissional médico parcelas indenizatórias a título de contrapartida em participação no programa Mais Médicos foi aprovado pelos vereadores na sessão de ontem. A votação foi em regime de urgência a pedido do vereador do PMDB, Felipe Franja. O projeto de lei foi entregue na Câmara de Vereadores em 30 de outubro de 2017. A necessidade dos profissionais que atuam em Cachoeira do Sul no programa Mais Médicos é receber os auxílios assegurados na portaria do Ministério da Saúde. Como os direitos não foram pagos desde fevereiro, quando o Matheus chegou no município, resolveram desburocratizar o repasse. O vereador do PMDB, Felipe Franja, solicitou que o projeto de lei fosse votado em regime de urgência. Na sessão de segunda-feira foi à discussão e recebeu 14 votos favoráveis. Esse projeto de lei nos embasa no cumprimento das contrapartidas da portaria número 300. Então nós estamos satisfeitos porque depois de oito meses, de seis meses, de vários profissionais já trabalhando no município, o município resolveu criar algo que nos embasa. Então nós estamos satisfeitos por isso. Claro que cientes de que no futuro o município possa estar em uma situação difícil financeiramente e que isso venha atrasar ou não, mas a gente está embasado com esse projeto de lei que o município deve cumprir o que diz uma portaria federal. O único não foi do vereador Luiz Paixão. É em regime de urgência porque nós estamos atuando sem a contrapartida do município. Então, em caráter de urgência, nos beneficiou porque nós fomos vistos e esse projeto foi quanto tempo mais eu esperaria, não é mesmo, se não fosse em regime de urgência. Agora meio-dia e 21 pelo horário de Brasília. E representantes de vários sindicatos estão reunidos na Praça José Bonifácio, no centro de Cachoeira do Sul, para protestar contra a reforma da Previdência. Até o meio-dia, a adesão ao movimento ainda era pequena. Servidores de várias categorias, vários sindicatos estão reunidos aqui na Praça José Bonifácio numa vigília contra a reforma da Previdência, que pode ser votada a qualquer instante lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Santo, você como presidente da Intersindical, como é que vê a manifestação desses sindicatos aqui no dia de hoje? Nós vemos como positiva, né? É a manifestação das entidades sindicais com seus associados, né? Representando os trabalhadores, tanto da iniciativa privada como do setor público, contra, num primeiro momento, a atividade principal contra a reforma previdenciária, que o governo tem ameaçado levar a votação a qualquer momento, né? Então, hoje está sendo feito no Brasil inteiro uma paralisação e nós resolvemos aqui em Cachoeira fazer uma vigília para marcar essa data, né? Contra a reforma da Previdência e também na defesa de direitos. Estão aqui vários sindicatos representados. Nós estamos em vigília, na verdade, né? Debatendo esses assuntos aqui em praça pública e também demonstrando a nossa indignação com tudo que está acontecendo também no nosso Estado, né? Que é o parcelamento de salários dos professores, dos servidores públicos estaduais. Nós estamos também unidos com o Sindicato dos Bancários, colhendo assinaturas contra a privatização do Banro e Sul, né? Então, são várias atividades hoje que nós estamos desenvolvendo aqui na praça. O senhor, como ex-prefeito da cidade, que importância tem esse movimento do funcionalismo em prol da não aprovação da reforma da Previdência, Neiron? Nós entendemos que a tirada de direitos de qualquer trabalhador, tanto a nível federal como a nível estadual e a nível municipal, os trabalhadores têm que se organizar contra. São conquistas de anos e a Previdência, ela tem superávit. O que tem hoje é um engodo do governo federal, tratando esse assunto como se fosse a saída para a economia do país. E, na realidade, a saída para a economia do país é distribuição de renda. Importante essa união de sindicatos para fortalecer o movimento? Com certeza, Cachoeira do Sul cresceu muito nessa união nos últimos anos e hoje está aqui mostrando força para que tenha um contraponto às mentiras ditas pelos governos atuais. Azevedo, o SUSEP também presente na manifestação? Presente. Também nós, servidores penitenciários, somos contra a reforma da Previdência, uma reforma que somente vai tirar direitos dos trabalhadores, mas não vai combater aqueles que são os maiores, que prejudicam mais a Previdência, que são os sonegadores. Aqueles que não pagam a sua parte patronal, como os bancos. Temos aí Banco Itaú, Bradesco, que até a Caixa, que é do próprio governo federal, não paga. E já foi provado, com a CPI da Previdência, depois de 22 reuniões, que não há déficit da Previdência. E sim, o governo pega o dinheiro da Previdência para colocar em outras coisas, e aí sim, falta dinheiro para pagar os aposentados. Então, estamos juntos com os demais sindicatos de Cachoeira do Sul lutando contra a reforma da Previdência. Cerca de 200 professores municipais lotaram a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul na sessão de ontem. Ao ocupar a tribuna popular, a presidente do Ciprom solicitou que o Legislativo peça o posicionamento do sindicato antes de votar qualquer projeto que envolva a categoria. Estou pedindo a sensibilização. Assim, começou o apelo da presidente do sindicato dos professores municipais na sessão de segunda-feira em Cachoeira do Sul. A gente queria explicar para eles a atual situação, o motivo de toda essa nossa luta, e pedir o apoio. Que nada seja votado que for referente ao plano de carreira ou ao nosso regime jurídico, antes que seja chamada toda a categoria, e então conversado, explicado para a categoria, e entrado então em um acordo. Aí depois sim, que haja então uma votação na Câmara. O pedido foi aceito e o ofício de número 28 de 2017 assinado pelo presidente. Assim, a casa, num consenso já tomamos, que pode-se dizer assim, vamos buscar recursos de outra forma, vamos cobrar os grandes devedores, e vamos deixar essa planta de carreira, principalmente do magistério, que são pessoas que são pais, são mães, são professores, são babás, são tudo, são a pessoa doméstica, digamos até do aluno, que esses aí anos e anos sofreram para conseguir ter o pleninho da carreira deles consolidado, e não é dessa forma assim, porque alguém disse, olhou lá e disse, vamos tirar aqui. Tem outras coisas que podem ser cortadas, outras coisas que podem ser reduzidas. Segundo ela, a categoria está cansada das falsas promessas do prefeito Sérgio Gnatti, e por isso, recorreu aos vereadores. No dia 28 de setembro, nós tivemos o julgamento do nosso piso, aonde, então, o magistério teve um parecer favorável ao pagamento do piso. Depois, na jornada, o prefeito esteve presente e se comprometeu, então, a não recorrer e pagar o piso. Só que ele pediu uma reunião, então, com o sindicato. Nós fomos nessa reunião, agora, no final de outubro, só que, para nossa surpresa, ao invés de nós sairmos de lá, com uma data de quando seria o pagamento, como seria feito, a forma, nós tivemos uma apresentação de uma aniquilação no nosso plano de carreira. Lembrando, né, Gabriela, que plano de carreira, ele é um plano, é um planejamento. Quando o professor, ele ingressou na carreira, ele sabia o que ele poderia conquistar na carreira. E hoje, simplesmente, o que a gente vê, assim, são propostas absurdas, aniquilando, terminando com o nosso plano de carreira. Nós não estamos negociando ou plano de carreira ou piso, porque nós temos direito aos dois. O piso é lei, nós queremos o piso, e o plano de carreira é o nosso plano. Ele foi construído, não foi assim, do dia para a noite. São 16 anos que nós temos esse plano de carreira. E também gostaria de lembrar, Gabriela, que o professor, quando lá, quando foi feito o FAPES, ele saiu do regime geral. Quem é do regime geral, ele tem o fundo de garantia. Nós, professores, que somos do FAPES, nós não temos fundo de garantia. A nossa única garantia é o nosso plano de carreira. Confira agora no NTSU as vagas que a agência FGTACINE de Cachoeira do Sul disponibiliza. Técnico agrícola, uma vaga. Uma vaga para piloto de aviação agrícola. Mecânico em manutenção de aeronaves, uma vaga. Uma vaga para motorista de transporte escolar. Doceiro, uma vaga. Uma vaga para cuidador de idosos. Vagas para atendente de balcão. Vagas para auxiliar de cozinha. Uma vaga para consultor de venda. Motorista de caminhão bitrem, uma vaga. Motorista de caminhão toco, uma vaga. E uma vaga para encarregado de depósito. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414 ou em nossas redes sociais facebook.com.br TV Cachoeira e em novotempo.com.br NTSUL Alunos da Escola Adventista de Cachoeira do Sul farão uma cantata de Natal no dia 7 de dezembro, próxima quinta-feira, em frente à Catedral da cidade. Natal é tempo de alegria, presentes, festas e muitas outras coisas boas. Também é oportunidade de nós vermos apresentações, programações especiais. Uma delas será feita pela Escola Adventista aqui de Cachoeira do Sul. Eu vou conversar com a Cláudia Bertolini, ela que é diretora aqui da Escola Cláudia. Uma programação especial em que as crianças já há tempo se preparam para apresentar não só para os pais, mas também para a comunidade aqui de Cachoeira do Sul. Isso mesmo, João Paula. Os alunos da Escola Adventista estão se organizando, estão ensaiando para apresentar a cantata de Natal. Todos os anos a gente realiza esse espetáculo na nossa cidade. E este ano será no dia 7 de dezembro, às 20 horas e 30 minutos, em frente à Catedral. Alguma surpresa está prevista para essa apresentação das crianças? Ah, a gente sempre tem alguma surpresa especial para apresentar. Então, basta ir até o local e prestigiar este momento tão especial. Mas não será a única apresentação que iremos fazer na cidade. No dia 12, também iremos apresentar no shopping da nossa cidade, Orlando Plaza Shopping. E no dia 16 de dezembro, também, no ginásio de Erlizão, será realizada uma outra apresentação à cantata da Escola Adventista. Então, aproveita, Cláudia. Usa a TV Novo Tempo e o MT Sul para fazer um convite para a comunidade cachoeirense para não perder essa oportunidade de ver os alunos do colégio da Escola Adventista aqui de Cachoeira do Sul. Isso mesmo. Então, nós estamos aqui falando da Escola Adventista para convidar toda a comunidade cachoeirense para prestigiar este momento tão lindo que será a cantata de Natal. Não perca. Venha você e sua família prestigiar este espetáculo tão maravilhoso que é nesta época de Natal. Então, está certo. Quero agradecer a Cláudia. Darcy, fica aí o convite para a gente também do NT Sul, para a comunidade de Cachoeira do Sul, dia 7, às 8h30 da noite, às 20h30, em frente à Catedral Cantata da Escola Adventista aqui de Cachoeira do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Está certo. Obrigada, João Paulo. E vale a pena, viu? Essa gurizada dá um show. Eu já vi. E para aproveitar melhor o espetáculo, é só levar sua cadeira. Nós vamos para o intervalo agora e na volta você vai ver. Escritório de Defesa do Consumidor de Cachoeira do Sul divulga o balanço de atendimento deste ano. Você vai saber qual serviço é o campeão de reclamações aqui da cidade. E um alívio para o Bolso dos Cachoeirenses. O valor do IPTU deve ser mantido no próximo ano. E Câmara aprova o orçamento para 2018. A maioria dos vereadores está colocando muito mais do que 50% na saúde. Especialmente na questão dos exames. O valor do IPTU deve ser mantido em Cachoeira do Sul no próximo ano. O projeto de aumento que atualiza a planta de valores genéricos dos imóveis está na Câmara de Vereadores desde setembro, mas ainda não foi analisado. O presidente do Legislativo garantiu que uma mudança como esta, que afeta diretamente o Bolso dos Cachoeirenses, deve ser estudada com muita cautela. Nós temos que criar primeiro uma comissão especial, que é formada por nove vereadores. E depois temos que fazer, por obrigação, uma audiência pública com a população. Mas eu acho que o prefeito vai repensar também isso aí. Eu acho que tem outra forma de fazer um reajuste, digamos, sem que seja praticamente toda a população penalizada. porque não pode ser só pensando a arrecadação, 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 que a gente vai chegar a algum lugar. Hoje é sair dessa, mas vem o ano que vem, vamos criar outra coisa. Então vamos ter que sentar, conversar, discutir, sensibilizar as pessoas realmente que tem o seu IPTU que está fora da realidade, como a gente sabe de casos, que sejam atualizados, mas não de uma forma geral passar a régua para todo mundo. Então isso aí vai ser discutido nessa audiência pública que nós vamos fazer aqui na Câmara dos Vereadores. Não tem data ainda? Não. Esse ano não sai. O secretário de governo, Luciano Lara, confirmou hoje pela manhã a possibilidade de atraso da folha de pagamento do mês de dezembro dos servidores municipais de Cachoeira do Sul. Segundo o Lara, o atraso é justificado pela falta de repasse do Estado e do governo federal. O que ficou definido com relação ao prefeito Sérgio Inatti? Olha, eu posso garantir a todos os nossos servidores que o 13º será pago na integralidade a todos do município. Ninguém ficará faltando nada. Todos receberão normalmente o 13º. O fato de haver uma dificuldade no final de ano, que é normal em todos os municípios, porque no segundo semestre cai a arrecadação e todo o contexto de crise que existe no país dificulta o fechamento das folhas no final do ano. Com relação ao salário de dezembro, existe a real possibilidade de haver um atraso no pagamento dos funcionários? Até existe. Entretanto, eu gostaria de deixar bem claro que isso vai depender muito dos repasses do governo estadual e federal. Isso aí eles mandam semanalmente e todos os meses estão mandando sempre a menor. Ou seja, nós estamos na expectativa do que vai acontecer no governo estadual e federal a respeito desses repasses para o município, para que possamos honrar também na integralidade o salário do mês de dezembro. Caso haja esses possíveis atrasos no pagamento, isso aí seria recomposto com o IPTU de 2018? Provavelmente. Embora eu espero que não haja esse atraso, como todo servidor espera e toda comunidade espera, gostaria de salientar que a gente depende exclusivamente desses repasses do governo estadual e federal. Entretanto, se chegar lá no dia, no final do mês, e não houver o recurso suficiente para honrar toda a folha de pagamento, com certeza o prefeito já definiu isso, que se isso acontecer, será pago àqueles que têm menor salário, sempre privilegiando aqueles que recebem menos, em detrimento daqueles que mais recebem. O fato de usar uma parte dos recursos do IPTU de 2018 não compromete as primeiras folhas do ano subsequente? Olha, até pode comprometer, mas a gente tem que dar um passo de cada vez, a gente tem que honrar com alguma coisa para depois pensar no passo futuro, né? E salientando que a primeira parcela cota única com desconto do IPTU é até 10 de janeiro, acredito eu que até lá será honrada a folha na integralidade. Por que ficou descartada a possibilidade da prefeitura fazer ou intermediar aquele empréstimo do Banrisul para cobrir parte da folha? Olha, eu acho que o lápis temporal era muito exíguo para isso, né? Era pequeno o tempo e teria que ter uma aprovação e a parte burocrática impediria esse tipo de atitude. Mas, como eu disse anteriormente, a nossa expectativa é que o Governo do Estado e o Governo Federal honrem os seus compromissos para com o município e assim possamos integralizar na totalidade a folha de pagamento de dezembro. E os vereadores de Cachoeira do Sul definiram onde e como o orçamento do ano que vem deve ser aplicado em Cachoeira do Sul. O valor estimado ultrapassa os R$ 290 milhões. As eventas impositivas é um direito agora, digamos, que o vereador tem de direcionar a parte do orçamento, né? Então, de 1,5% e aonde praticamente a maioria, a grande maioria, percentual quase que de 90% foi direcionada ao problema que nós achamos que é um dos mais graves hoje em Cachoeira que é a questão da saúde, né? Então, eu particularmente coloquei 30 mil em questão das lâmpadas, né? Para que seja adquirido lâmpadas para o interior, que já faz vários anos que não tem lâmpadas, né? E os outros restantes foram tudo verbas para a saúde, serviços de exames, afinal, tudo isso aí que precisava. Este foi o entendimento da maioria dos vereadores. Das 36 emendas impositivas, 14 não destinaram recursos para a saúde. Além dessas impositivas, outras emendas que a comissão colocou, que são emendas que devolvem à saúde um dinheiro que nós entendemos que ele tem que ser de lá. E também algumas emendas do vereador Igor Noronha, que dão mais dinheiro para a agricultura do município, que também a comissão aprovou e entendeu pertinente para que um setor tão importante que é a nossa agricultura também tenha mais dinheiro na sua secretaria. Emendas modificativas também foram aprovadas por unanimidade na sessão de segunda-feira. Oito propostas pelo vereador do PMDB Igor Noronha e outras oito pela comissão de finanças e orçamento. Há todo ano o outubro rosa, que é para a prevenção do câncer de mama. E a prefeitura tem um número muito insignificante de mamografias. Então eu coloquei a grande maioria das minhas emendas para as mamografias, em especial para a campanha em outubro do outubro rosa. Recursos esses que estão fixos e são definidos para o próximo ano? Isso, são recursos da correntes, que é do caixa do município. Então quer dizer, não precisa de implemento federal, de emendas federais, não. É do caixa único do município, 1,2% dessa corrente líquida é o que vai ser aplicado nas emendas que os vereadores colocaram. A comissão ainda sugeriu duas emendas aditivas que receberam aprovação dos 15 vereadores. Agora a cópia dos decretos de créditos adicionais e extraordinários tem cinco dias úteis para serem encaminhados ao legislativo. E a vinculação das emendas impositivas em recursos livres e ou em ações de serviços públicos de saúde, quando não indicado. E a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul só aprovou o orçamento da prefeitura com ressalvas. Os 15 vereadores votaram sim para o projeto de lei nº 68 de 2016, de autoria da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Mas alguns acordos, segundo o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, entraram no jogo. Depois de muita discussão, muita pedida informação ao município, nós decidimos dar um parecer favorável, mas com ressalva. A ressalva é que o orçamento do município está irreal. Então nós pedimos que no ano que vem, no ano de 2018, para o orçamento de 2019, o município traga o orçamento para dentro da sua realidade. Se não acontecer isso, no ano que vem, imediatamente após o município entregar o projeto aqui, nós não vamos dar a admissibilidade para vir para o debate em plenário e vamos devolver o projeto ao município. A decisão essa que foi tomada é apresentada pela comissão? Isso, está dentro do parecer e hoje de manhã fizemos uma reunião com a grande maioria dos vereadores, onde apresentamos essa decisão, que este ano nós vamos votar sim, mas alguns vereadores vão votar não, por entenderem que este orçamento é irreal e eu também entendo isto, mas para que não fique trancado, engessado o município, vou votar favorável, mas com essa ressalva e irei fazer essa ressalva na justificativa do voto. Por que acredita o vereador que é irreal? Eles contam com muito dinheiro do governo federal que eles já colocam no orçamento. Este ano nós vamos arrecadar no máximo 220 milhões, de um orçamento de 275. Para o ano que vem nós estamos prevendo 290 milhões, o executivo está prevendo. E se este ano nós não vamos arrecadar, o ano que vem também não vamos arrecadar. Por isso colocamos as ressalvas e por isso entendemos que ou o município se adequa a isto e não conte mais com essas verbas federais de convênios. A Câmara não tem problema nenhum de quando chegar este dinheiro, o município mandar um projeto para cá e nós fazermos um aditivo. A gente entende que é melhor fazer um aditivo do que fazer um orçamento fantasioso. O Escritório de Defesa do Consumidor divulgou o balanço de atendimentos do ano de 2017 em Cachoeira do Sul. E a campeã de reclamações não é surpresa nem novidade para ninguém. Durante o ano de 2017, diariamente o Escritório de Defesa do Consumidor realiza entre 7 e 8 atendimentos por dia em busca de soluções e entendimento nas relações entre consumidores e fornecedores. Até novembro foram 1.912. Maio, mês das mães, a data mais forte do comércio até então, registrou mais atendimentos. Foram 266. 1.044 consumidores procuraram o EDECOM em busca de orientações. A demanda de atendimentos foi de 947 casos. Desses, 912 foram resolvidos. 35 ficaram sem solução. O percentual de resolutividade foi de 96,3%. De janeiro a novembro deste ano, o Escritório de Defesa do Consumidor aqui de Cachoeira do Sul fechou com 1.913 atendimentos. Tem outros números no meio disso. E a Aline está aqui para conversar com a gente sobre esses números, sobre o que aconteceu durante o ano para que se chegasse a esses números. Aline, no dia a dia aqui no balcão de atendimento do EDECOM, que tipo de reclamação é a mais mais, o que desponta nesse quesito? No caso, são as questões de telefonia. E a câmpia de todas é a operadora Oi. Até pela questão de, nessa cidade, não ter a loja para que possa orientar os consumidores, é a procura maior pela prestação do atendimento para a resolução dos conflitos realizados entre o consumidor e as operadoras. E que tipo de reclamação específica as pessoas têm mais? É com relação a planos mesmo? A planos, a solicitação de cancelamento, questões de alteração do plano, muitas vezes realizada pelas operadoras. Também, além das operadoras, as questões de assistência, prestação da assistência das lojas. Bom, Aline, tu me disseste agora há pouco também que o consumidor tem essa dificuldade de acessar a Oi, e por isso vem até o EDECOM. Vocês aqui têm alguma dificuldade com a Oi especificamente? É uma questão que é bem demorada. Muitas vezes as pessoas vêm esperando que o atendimento seja realizado em cinco minutos. E o que a gente sempre orienta, vem com o tempo para esperar, porque muitas vezes é realizado em 30 minutos, 40 minutos, até mesmo uma hora, para completar o atendimento e poder satisfazer o consumidor. E isso com as outras também, ou as outras é um tempo menor? As outras, vivo assim, às vezes é um tempo menor. E as outras operadoras, claro, o TIM, já são menos procuradas para reclamações. Bom, só para a gente ter uma ideia, quando a gente, enquanto consumidor, liga para as operadoras para cancelar algum plano, para fazer alguma reclamação, às vezes acontece de te matarem no cansaço, entre aspas. Porque ficam oferecendo planos, 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 e passa de uma linha para outra e tudo mais. Com vocês aqui, vocês têm algum número direto de atendimento para isso? Por isso se torna mais efetivo, mais ágil a prestação de serviço? No caso, nós temos direto com o PROCON de cada operadora. A única que nos oferece um PROCON para o consumidor é a Oi. Até a gente pode passar o número que é o 0800-648-1608, que é mais fácil de resolver os conflitos com a Oi. Até é bem melhor pela questão de não ter a loja aqui, que fica mais fácil para o consumidor. Aline, esses 1.913 atendimentos aqui do EDECOM, quanto disso teve resolutividade? Desses 1.913, o índice de resolutividade foi 96,3%. E, no caso, sendo mais direto, foram valores de 912. 912 atendimentos desses 1.913 saíram daqui, o consumidor saiu daqui resolvido o problema? Sim, saiu daqui satisfeito. Depois das operadoras, qual o segundo ou terceiro item, ou terceira reclamação mais frequente? No caso, a questão de assistência. Muitas vezes o consumidor acha que a troca também já acontece de imediato, mas tem que ter aquele envio para assistência para ver se realmente o produto é um dano causado pelo consumidor ou se é de fábrica. Para qualquer troca, tem que saber onde que originou esse dano, esse defeito no produto. E também é bom já trazerem os documentos corretamente, ordem de serviço, já terem mãos, nota fiscal e cuidar sempre quando deixa esse produto na assistência, e pedir sempre essa ordem de serviço. Isso é importante, porque a pessoa vir aqui só falar, expor o caso, vocês não podem fazer muita coisa. Tem que comprovar. Sim, tem que comprovar até pelo dia que foi, que isso tem que ser disponibilizado nas lojas. Toda vez que o consumidor deixar um produto ou pedir um código de envio para encaminhar para a assistência, tem que comprovar a data que foi e a data que retornou esse produto. E outra coisa importante, quando a gente liga um 0800 ou vai reclamar alguma coisa com alguma empresa, pelo 0800, como eu disse agora há pouco, a questão de protocolo. Geralmente a gente diz, estou anotando e não anota nada, né? Esse numerozinho é fundamental, é importante para vocês? É fundamental até muitas vezes para agilizar o atendimento junto à operadora. Porque muitas vezes só com o nome, o CPF do consumidor ou o número da linha, eles não conseguem encontrar a informação que o consumidor diz que passaram para eles. Mas através desse protocolo, muitas vezes pode ocorrer até o resgate da gravação, que no caso é para comprovar o que foi dito e poder solucionar rapidamente. Terça-feira será de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens, mínima de 19, máxima de 29 graus. Na quarta-feira o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 33 graus. Na quinta-feira o dia será de sol, calor e aumento de nuvens pela manhã. Pode chover à tarde e à noite, mínima de 22, máxima de 33 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Vários pontos devem ter períodos de maior nebulosidade, com momentos de céu encoberto. Permanece a chance de chuva e garoa, principalmente no leste do estado. A temperatura segue mais alta com calor no oeste e no noroeste, onde o tempo estará mais aberto. No sul e no leste, se eleva menos. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. O NTSUL desta terça termina agora. Mas antes, deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que parou um pouquinho, que gastou um pouquinho do tempo para interagir conosco aqui no Face, viu? Rosane Lima, Glênio Florenci, Fernando Madeira. Fernando Madeira está lá em Porto Alegre hoje, é daqui de Cachoeira do Sul, mas está lá e ligadinho no programa. Obrigada, viu, pelo carinho da sua companhia. A Sandra Balmar também está conosco, Gilmara Alves, Marçal Barreto. Um abraço, viu, Marçal? Áurea Regina Bairros, Garmatz, acho que é assim que fala. E o Levino Francisco Antunes também está conosco. Várias outras pessoas aqui curtindo a nossa página, compartilhando o Jornal do Dia. Obrigada a todos vocês pela companhia. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho